Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Então, meninas, hoje o vídeo é bem diferente aqui, tá? Quero mostrar pra vocês um pouquinho do meu cantinho de gravações. Na verdade, é um quarto, né? Um quarto com as escritórias que fica com umas baguncinhas aqui, mas é onde que eu gravo, tá? Aqui tem um guarda-roupa do meu filho, porque a gente tá fazendo uma reforma no quarto dele. Aí a gente trouxe tudo pra cá, tá? Aqui é o meu guarda-roupa, tá? É atrás do vídeo que vocês vê, tá bom? E aqui é uma mesa, ó, e o meu tripé ali, ó. Aqui na mesa que eu sento, coloco a câmera no tripé e faço os meus vídeos olhando pra cá, tá? Aqui ficam umas gavetinhas, tá? Que eu guardo algumas coisas que tá bagunçada. Aqui são minhas paletas, minhas maquiagem. Tem que organizar, né? Porque a gente tá usando todos os dias pra gente ficar bagunçando, tá? Mas eu vou organizar ela. Aí mostro mais pra vocês, tá bom? Aqui é onde fica meus pincéis, meus produtos, minhas bases, meus pincéis, ó. Todos os produtos que eu uso aqui, tá? Tem mais produtos aqui, os cosméticos, tá? Eu coloco tudo aqui em cima, tá? E aqui tem uma janela, fica de frente com uma janela. Ali é a sala, aqui tem um espelho. Aqui fica algumas coisas de maquiagem também, meus batons. Meus esmaltes. Uma sapateira ali, que eu guardo sapato. E é isso, meninas. Esse daqui é meu cantinho simples, improvisado, que eu gravo vídeo, tá bom? Se vocês gostou, já sabe, deixa seu joinha, se inscreva no canal. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.